Oi galera, quem fala aqui é Miguel, galera, eu vou fazer, eu vou fazer a fábrica do palhaço assassino galera Eu acho que eu não li direito, então deixa eu ir lá ver É, eu já vi o vídeo do Robinho de Game, esse é o palhaço assassino que o Robinho fez e aquela do balde que o... que o Beto fez em terceiro, é a fábrica do... Oh my god! Ganhei uma arma, meu! Arramei uma arma! Meu Deus! Mini! Deu! Olha galera, eu tô muito bom pai! Olha! Olha, eu acho que estão na minha fábrica Será que... Estão roubando meu dinheiro Hummm... Metei bala no cara, meu! Caralho, me matou, meu! Deu! Deu! Dá pra me assar assassino mesmo Vamos pegar agora Dá pra fazer... O meu laser Minha porra Minha porra Tá doida Tô doida Eeee Tô doida Tá doida Tô doida Vem ver o arruela. Oi! Tava dizendo, se esse cara me tira o mato, ele Me tirar? Se esse cara não me tira o mato, ele Oh my god! Clarissa parece o martelo do Top, meu deus, sou o Peck Vou comprar Tá tudo bem, papo? Meu pai é tão bonzinho, né? Vovó agora ganha de tu também, vovó, né? Meu Kiki Vovó, vó Vovó 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 E tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou levar balata na cabeça. Vem cá, caramba. Eu vou levar balata na cabeça. Eu vou levar balata na cabeça. Na balada. Não! Merda! Eu vou levar balata na cabeça. Eu vou levar balata na cabeça. Merda! Quem mandou, meu? Eu vou levar balata na cabeça. Eu vou levar balata na cabeça. Eu vou levar balata na cabeça. Eu vou levar balata. Eu vou levar balata na cabeça. Se inscreva no canal.